Ex-presidente do Egito, Mohamed Mursi, é condenado à morte. Mursi foi acusado de espionagem e de ter organizado a fuga coletiva de detentos de uma prisão no Cairo, que resultou no sequestro e morte de guardas penitenciários durante a Revolta Popular de 2011. Ele pode recorrer da sentença. Outras 100 pessoas terão a mesma pena, entre elas, vários dirigentes da Irmandade Muçulmana, partido do qual Mursi era líder. Mursi foi o primeiro presidente egípcio a ser eleito pelas urnas. Ele foi deposto do governo em 2013, após um golpe militar.